Agora você tem uma nova opção para colaborar aqui com o nosso canal. É um trabalho voluntário, mas você pode ajudar. Basta você ser um membro do canal. Por apenas R$ 4,99, você paga essa mensalidade, faz essa colaboração e como cortesia, nós fornecemos para você os vídeos do Informativo Mundial das Missões adiantado. É isso mesmo. Venha fazer parte aqui do nosso canal. Seja um membro ativo, tá bom? Obrigado pela sua colaboração.